António Pinto Basto e José Gonçalves. António Pinto Basto António Pinto Basto e José Gonçalves. 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 Há marialvas, toureiros, forcados e cavaleiros Na rua de braço dado Já de novo se fez dia Hoje ninguém me agarra Porque agora é São Martinho E o mosto se fez vinho Vamos, mas é pra farra Porque agora é São Martinho E o mosto se fez vinho Vamos, mas é pra farra E quando já for madrugada Nessa terra alegre e sã Mesmo de passo trocado Havemos de cantar o fado Lá para os lados da Golgã Mesmo de passo trocado Havemos de cantar o fado Lá para os lados da Golgã